Chegando para você na Rede TV Shop Elias Imóveis, a gente está aqui com a Natália e vai apresentar uma belíssima casa no Lago Sul, inclusive está terminando de construir, Natália. Um excelente acabamento de quatro suítes, todas com armário já, uma sala bem ampla, home, escritório, lavabo, cozinha também completa, área de serviço, dispensa e o espaço gourmet dela muito bom, com forno de pizza, churrasqueira e piscina. Exatamente, uma casa todinha em porcelanato, olha que oportunidade que acabou de ser construída, né Natália? Isso, novinha, excelente acabamento, para você que quer ser o seu primeiro imóvel. Exatamente, pode procurar você na imobiliária, né? Isso, Elias Imóveis.com.br ou no 2106-3555. Elias Imóveis fica na rua? Araújo Leite, 333. Muito bem, excelente oportunidade nessa belíssima casa no Lago Sul. Elias Imóveis? 35 anos de tradições e bons negócios.